Música Fala galera ligada na Padaria 2000, eu sou o Gustavo Ono e hoje eu estou aqui para apresentar uma receita bem legal para vocês que é essa torta de castanhas brasileiras com geleia de maracujá. Vamos para o passo a passo? Então para começar a nossa torta de castanhas brasileiras, eu vou iniciar pela nossa massa que pode ser feita no processador ou pode ser feita na mão também. Vou começar adicionando 200 gramas de farinha de trigo, vou adicionar 30 gramas de açúcar refinado, 100 gramas de manteiga sem sal, 2 gemas e agora eu vou adicionar 20 gramas de farinha de amêndoas da Bela. E agora eu vou bater por aproximadamente uns 2 minutos até que a massa se forme. Bom, depois da massa feita ela fica com essa textura e aí a gente só vai montar ela em uma assadeira de 20 centímetros de diâmetro e fazer uma camada não muito fina. Obrigado. 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 Agora que a massa já está montada na assadeira, eu vou furar com um garfo. levar para o freezer, preciso dessa massa totalmente congelada antes de colocar no forno. Eu vou assar a 180 graus por aproximadamente 15 minutos. Ela tem que ficar levemente dourada nas bordas. Bom, enquanto a massa está assando, vou começar a fazer aqui o nosso recheio. Eu tenho aqui 125 gramas de castanhas brasileiras. Aqui eu estou utilizando castanha do Pará, castanha de caju e amendoim, mas você pode usar a oleaginosa que você gostar. Eu vou acrescentar aqui nela 100 gramas de manteiga derretida. Vou adicionar também 75 gramas de açúcar refinado. Vou adicionar 150 gramas de mel. E vou adicionar também 150 gramas de ovos. Eu vou misturar muito bem e vou adicionar também 20 gramas de pasta saborizante de baunilha da Bela. Bom, agora a nossa massa já está assada, ela dourou aqui nas bordas. E eu vou adicionar a nossa mistura, que é o nosso recheio da nossa torta de castanhas brasileiras. E agora eu vou voltar ela para o forno, numa temperatura um pouco mais baixa, 150 graus, e ela vai assar por aproximadamente uns 40 minutos. Então agora eu vou fazer a geleia que vai no topo da nossa torta. Eu vou acrescentar aqui 100 gramas de polpa de maracujá. E vou acrescentar 50 gramas de açúcar refinado. Agora eu vou adicionar 20 gramas de pasta saborizante, puro sabor da Bela, de maracujá. E agora eu vou cozinhar essa geleia em fogo baixo por aproximadamente uns 10 minutos, ou até que ela fique bem espessa. Bom, então a nossa torta já está assada, ela fica bem dourada a superfície e fica bem firme também. Agora eu vou pegar a geleia de maracujá e vou aplicar ela diretamente sobre a nossa torta. Ela vai dar um acabamento e um brilho especial. Espalha bem. E agora para dar um acabamento final, eu vou aplicar um pouquinho de pó cintilante rubi. E para finalizar eu vou pegar uma castanha de cada, da que eu utilizei, só para decorar aqui no centro da nossa torta. Bom, galera, essa foi a finalização da nossa torta de castanhas brasileiras com geleia de maracujá. Espero que todos tenham gostado e até uma próxima aqui na Padaria 2000. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.